Indaiatuba tem um clube muito legal e agora ele está ainda mais perto de você. Clube 9 de Julho, um clube completo. Três campos de futebol, quatro quadras de tênis, quadra de areia, quiosques para churrasco, arena poliesportiva, academia e um belíssimo parque aquático. São mais de 30 opções de esportes, fitness e lazer, além de muitos eventos. Aproveite as condições especiais para novos associados. Visite-nos e informe-se em nossa secretaria. Venha para o Clube 9 de Julho. Aqui tem esporte e lazer para toda a família.